O IBGE lança a coleção de mapas municipais 2020, notícia do 30 de agosto de 2021. O IBGE lançou a coleção de mapas municipais 2020 atualizados para toda a extensão do território nacional. Os mapas foram produzidos a partir da malha digital do IBGE e agregam todas as informações das bases territoriais, referências das principais estruturas e organização política administrativa vigente no país. No intuito de colaborar com as operações necessitárias, o produto divulgado contemple os territórios dos 5.568 municípios brasileiros, além do Distrito Federal e Fernando de Noronha. Mais de 75% dos mapas foram retratados em escalas gráficas maiores ou iguais a 1 para 10 mil, onde cada centímetro equivale a 100 metros. Desde o último censo demográfico em 2010, o território brasileiro passou por grandes transformações decorrentes do processo de ocupação territorial e também daquelas motivadas por alterações de linhas divisórias, o que exigia a atualização do mapeamento, explica o coordenador de estruturas territoriais do IBGE, Roberto Tavares. Nosso maior desafio foi construir em curto espaço de tempo um aplicativo em QGIS, que pudesse agregar informações disponíveis e realizar uma seleção dos elementos mínimos para sustentar a criação de mapas a partir de bases territoriais municipais adotadas pelo IBGE. A coleção reúne os seguintes níveis de informação, divisão política e administrativa, delimitação de áreas especiais, terras indígenas e territórios quilombolas, abrangência das áreas urbanas das cidades, vilas e núcleos urbanos, principais locais e pontos de referência, informações sobre o sistema aviário e ideografia. Os mapas foram gerados em linguagem Python, combinando geosserviços, estação de serviços de dados vetoriais do banco do IBGE e os melhores insumos existentes, tendo sido consideradas todas as informações registradas nos censos anteriores, bases cartográficas diversas, pesquisas amostrais e geosserviços gratuitos e os resultados dos trabalhos de campo da atualização realizada pelas agências do IBGE. Os maiores usuários deste produto fora do IBGE são os agentes públicos municipais, estabelecimentos de ensino e público em geral, devido à representação dos principais elementos de infraestrutura municipal, suprindo a demanda de acesso aos mapas em formato digital para utilização simples e prática. Acresenta Tavares. Bem, lida aqui a notícia, vamos clicar aqui no link para vocês conhecerem os mapas. Então, eu vou deixar disponível para download, tá? Então, aqui, ó, arquivos por unidade da federação, eu vou clicar aqui, tá? Vai abrir uma nova janela. Bem, abriu aqui, ó, os mapas estão separados por estados. Então, eu vou clicar aqui em São Paulo, por exemplo. E aqui, ó, ele vai separar por municípios, tá vendo? Então, por exemplo, cidades pequenas vão ter somente um mapa inteiro. Cidades grandes vão ser recortadas, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui São Paulo, ó, vou clicar aqui, ó, ó. São Paulo foi dividido em seis mapas, né? Então, vou pegar aqui, por exemplo, Folha 3, né? Vou fazer o download. Então, pessoal, abri aqui outro município, Ouro Preto, Minas Gerais, né? Uma cidade histórica. Então, aqui está o mapa do IBGE. Então, a gente pode ver que em vermelho são os núcleos urbanos, né? Os logradouros, tá certo? E aqui, ó, aqui em cima do título é o nome do município, né? O nome da carta, o logo do IBGE. Então, se a gente der um zoom aqui, ó, a gente vai ter aqui, ó, ó, tá vendo o nome dos bairros, né? Aí a gente tem que ver a legenda, né? Sempre que vermelho está relacionado à área urbana. Então, o município mesmo, ó, ele fica, ele fica em branco, em amarelo aqui, né? Destacado. Os outros municípios ficam em cinza, né? Os municípios vizinhos, né? Então, vamos dar um zoom aqui na legenda para ver o que quer dizer, né? Então, olha só a legenda. Então, ele fala aqui, ó, limite em cinza, limite internacional. Ó, verde distrital, seria os bairros, né? As vilas. E laranja municipal. Aqui, ó, elemento de referência. Vermelho é a estrada. Tá vendo aqui, ó? Subdistrito, né? Tem um quadradinho marrom. Verde, claro, distrito. Terra indígena, terra quilombola, né? Aqui nós temos o norte, a barra de escalas, né? Lembrando que os mapas aqui estão em escala 1 para 10 mil ou maior, né? Aqui a gente tem informações da sede, né? A localização, aqui, ó, no centro do município. As coordenadas do centro do município. E aqui a carta, né? E aqui ele tem uma nota que fala o seguinte, ó. Este produto integra a coleção de mapas municipais gerados de forma sematomática a partir da malha municipal, com atualização proveniente de diversas fontes. Este mapa foi desenvolvido para as exclusivas atividades de coleta e tabulações estatísticas, não devendo ser utilizada para outras finalidades. O IBGE não se responsabiliza pelo uso para qualquer outra finalidade. Então, é mais um mapa como referência, né? A gente também tem a ideografia, que é importante, em azul, né? Em verde. Ah, de certa forma, eu achei que o mapa ficou legível, ficou apresentável. E aí você tem o mapa para cada município, tá? Então é isso, eu vou deixar o link no... Lembrando que tem para o Brasil inteiro, eu vou deixar os links na descrição do vídeo, tá bom? Então é isso. Um abraço e até a próxima. Música